Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos, uma vez mais, eu, Daniel Souza e Tanguy Obagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional ao longo dos últimos dias. E aí, Tanguy, tudo bem? Tudo bem, Daniel. E você? Como estão as coisas aí? Estou tranquilo, dentro do possível, dentro desse isolamento que não termina nunca, aguardando a vacinação dos idosos de 38 anos. Mas a gente está falando aí de um ambiente que a gente tenta olhar o lado positivo. 38, quase 39, né, Daniel? É isso. Quase 39, no caso, para uma questão de horas. Basicamente é isso. É isso. É, veja bem. Então já vai ganhar um dia aí de vacinação que a gente já está ligado. Daniel, você sabe o que está acontecendo exatamente nesse momento que a gente está falando, cara? O Biden está falando. O Biden está falando, exatamente. Ele está rivalizando com a gente, é isso? Ele está tentando atrapalhar. Pois é. Me incomodou um pouco, sabe, Daniel? Me incomodou um pouco. Cheio de dia da semana para falar, sabe? E não, resolve falar o quê? Terça-feira, na quarta-feira, exatamente no horário que a gente está gravando aqui. Achei deselegante, mas ainda assim vou dar uma moral para ele, que é o primeiro discurso. Então já vou comentar aqui mais ou menos o que está no pipeline do discurso dele. Só para lembrar, esse discurso é aquele que em todos os outros anos, Daniel, vão ser o State of the Union. Não é o Estado da União esse ano agora porque ele acabou de assumir. Então se convencionou desde a década de 70 que o primeiro discurso que o presidente faz à frente do Congresso, ele assume no dia 20 de janeiro, a gente está no dia 28 de abril, então tem três meses que ele é presidente. Então não é chamado de Estado da União, mas cumpre o mesmo papel. E o que ele faz é basicamente dizer o que ele encontrou no país quando ele assumiu a presidência e quais são os planos que ele tem daqui para frente. Basicamente, Daniel, o que ele está sugerindo, o que ele vai trazer para o discurso dele, não apenas aqueles pedidos relacionados à pandemia, vacinem-se, para tentar superar aquela resistência que muitos americanos têm à questão da vacina, mas também ele vai sugerir uma guinada na maneira pela qual os Estados Unidos fazem a sua política econômica, em grande medida o que os jornais americanos vêm dizendo e que o Biden vai tentar de uma certa maneira superar o Reaganismo, então aquela herança do Reagan lá da década de 1980. A ideia dele é de fato fazer com que os Estados Unidos passem por uma mudança no sentido de taxar os mais ricos para tentar promover uma distribuição de renda entre os mais pobres em várias áreas, tanto educação, saúde, renda básica. E Daniel, ele não está para brincadeira não, ele já está com um plano na mão aí que fala sobre três pacotes. O primeiro dele já foi aprovado, que é o pacote de resgaste, a gente já falou sobre isso aqui em outras semanas, 1,9 trilhão de dólares para a recuperação diante da pandemia. Ele já está pensando, já tem estruturado um plano para a criação de empregos no valor de 2,3 trilhões de dólares e ainda mais 1,8 trilhão de dólares para ajuda para as famílias. Então, tanto uma renda para famílias que tenham mais de dois filhos, quanto ajuda a educação, ajuda a saúde e tal. Eu não sei se você perdeu a conta aí, Daniel, mas a gente está falando em 6 trilhões de dólares sendo injetados pelo governo norte-americano, basicamente, segundo ele, para tornar a sociedade americana mais justa. A gente sempre fala sobre o Brasil como sendo um país muito desigual, mas os Estados Unidos também são um país que tem uma desigualdade bastante importante. Então, a ideia dele é exatamente colocar o Estado para ser mais atuante nesse sentido, principalmente com a taxação sobre os mais ricos. E ele encontra, nesse discurso que ele está fazendo hoje, um congresso muito dividido acerca desse tema, se isso deveria acontecer ou não. Há muitos defensores, mas há muitos detratores também, assim como a sociedade americana também. E aqui, só para a gente superar, inclusive, a questão, a clivagem meramente social. Há muitas pessoas das classes mais baixas que não concordam com essa distribuição, assim como, a gente sabe, tem pessoas que também são da classe mais alta que concordam com uma distribuição de renda um pouco mais acelerada nos Estados Unidos. Sempre que esse tipo de argumentação, esse tipo de debate sobre a tributação dos mais ricos aparece nos Estados Unidos, um argumento que sempre volta é a ideia de evasão de fortunas. Claro que a gente tem sempre o exemplo daquelas pessoas que publicamente pedem para ser mais tributadas nos Estados Unidos, como forma justamente de tentar diminuir o nível de desigualdade, mas as pessoas que ficam caladas são justamente aquelas, a maioria, e aquelas que tendem a tirar a sua fortuna dos Estados Unidos e a levar para paraísos fiscais. Então, isso é sempre um elemento que acaba gerando uma certa inquietação e há sempre o temor de diminuição da competitividade americana, diminuição da atratividade americana no que diz respeito a investimentos. Então, não é exatamente um tema simples, ainda mais por causa da magnitude proposta pelo Biden. Isso me chamou muito a atenção. Quer dizer, me pareceu realmente um pacote bem agressivo no que diz respeito à ampliação da tributação sobre os mais ricos nos Estados Unidos. Acredito que ele vai ter bastante dificuldade, acredito, inclusive, que ele vai ter resistências dentro do próprio Partido Democrata. Isso não faz ser algo tão simples assim em termos de avanço. O pacote de 1,9 trilhão sobre o qual você falou e etc. Esse pacote, o pacote de melhora do emprego, esses são mais simples de serem conversados, mas a questão da tributação acaba sendo bastante sensível, ainda mais dentro de uma sociedade americana que tem passado ao longo dos últimos anos por uma polarização bastante forte. E, Daniel, nesse cenário todo, como é que fica o FED, a questão dos juros, como é que a gente encaixa isso aí nesse debate? O FED anunciou hoje que vai manter a taxa de juros onde ela está, que é no intervalo entre 0% e 0,25% ao ano. Diferente do Brasil, que tem uma meta única para a taxa de juros, a meta para a taxa Selic, os americanos costumam trabalhar com esse intervalo para ter ali alguma flexibilidade de atuação. Então, o juro continuou no chão entre 0% e 0,25% ao ano, um patamar bastante reduzido. E, além disso, o FED assumiu, ou melhor, manteve o compromisso de continuar comprando ao menos 120 bilhões de dólares em títulos por mês, o que significa, na prática, uma injeção de recursos muito significativa na economia, um aumento da liquidez muito significativa na economia americana. Isso imediatamente gerou aí o impacto positivo sobre as bolsas, levou até uma queda do dólar. Esse é o principal motivo para o dólar estar caindo na data de hoje, muito provavelmente continuará caindo amanhã. Claro, se você passa a ter uma expectativa de mais dólares na economia, dólar é que nem banana na feira. Se tem mais dólar, o dólar acaba naturalmente caindo de preço. Então, nós estamos falando de uma economia americana que está adotando estímulos muito agressivos, tanto do ponto de vista monetário, quanto do ponto de vista fiscal, com esse aumento dos investimentos públicos por lá. Na prática, estamos falando também de uma economia americana que aumentou muito os índices de confiança, quer dizer, as expectativas que são mensuráveis do ponto de vista matemático, do ponto de vista estatístico, têm melhorado muito ao longo das últimas semanas, o que denota também empresas mais dispostas a realizar investimentos, consumidores mais dispostos a consumir. O cenário prognóstico para a economia americana é muito bom e continua até uma certa tensão para evitar inflação nos Estados Unidos e evitar até um possível superaquecimento da economia americana depois do sucesso do programa de vacinação que aconteceu ao longo das últimas semanas. E, em grande medida, a gente só pode pensar nisso por causa do movimento acelerado de vacinação. Sem isso, a gente não consegue pensar num cenário mais intenso de diferença econômica. Isso fez toda a diferença. Os Estados Unidos já estão no dia de amanhã, os Estados Unidos já estão pensando no pós-pandemia. Pois é. E esse é um tema, Daniel, que está movimentando também outras regiões do mundo com relação à questão da vacinação. Eu não sei se você acompanhou, Daniel, mas a Anvisa negou a autorização para a Sputnik V ser importada para o Brasil e apareceu um perfil que não está muito claro de quem que é, se é relações públicas da Sputnik V, o que que é, mas um perfil brasileiro chamando a Anvisa para um debate. Essa é a moda dos últimos anos aqui no Brasil. Ah, então vamos debater na frente do Congresso por que que foi vetado, por que que não foi. Isso a gente pode encaixar, Daniel, num debate até um pouco mais amplo que as agências governamentais europeias estão reclamando, que é o nível de, segundo essas agências, desinformação que tanto o governo chinês quanto o governo russo vem promovendo com relação às vacinas europeias. Perdão, as vacinas ocidentais, para ser até um pouco mais exato, tanto europeias quanto norte-americanas. A gente sabe que a AstraZeneca vem tendo alguns problemas, ainda que numa escala pequena, mas mais problemas do que outras vacinas com relação à possibilidade de trombose. A gente chegou a ter suspensão, ainda que temporária, de vacinas da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Isso vem sendo profundamente ampliado por agências supostamente financiadas tanto pela Rússia quanto pela China. Tanto a Rússia quanto a China negam, dizem que não tem absolutamente nada disso, e que, na verdade, a campanha de desinformação visa a denegrir a imagem deles, visa a diminuir a importância da vacina deles e não o contrário. Então, há, de fato, uma guerra de informações, mas que vai ganhar uma forma um pouco maior, Daniel, porque parece que a Europa, essa não é uma discussão nova, mas aparentemente a Europa vai criar um certificado digital verde, que está sendo chamado de passaporte da vacina, em que, basicamente, ela dá três opções para pessoas que quiserem ir para a Europa ao longo dos próximos meses. Primeiro, você pode apresentar um PCR negativo, feito por algum governo da União Europeia. Você pode apresentar um certificado de recuperação recente da Covid, ou seja, olha, eu tive Covid nos últimos 120 dias, estou recuperado, e, de repente, você pode entrar. E a outra, que é a que traz exatamente uma discussão um pouco mais clara acerca da questão das vacinas, que é você apresentar um certificado de vacinação. E aqui é que vem o pulo do gato, Daniel. Vacinas chinesas e russas, aparentemente, não serão aceitas para conseguir esse certificado verde digital. Naturalmente, a estratégia da União Europeia é conseguir atrair, principalmente, turistas americanos, porque, assim, num cenário de pandemia, as pessoas pararam de viajar, a gente teve uma queda de 65% do tráfego aéreo internacional, mas, claramente, isso pode prejudicar países que tenham tido muitas vacinas chinesas ou russas. E eu conheço um país aí que está usando, basicamente, vacina chinesa, Daniel. Conhece algum país aí que esteja, mais ou menos, seguindo essa estratégia? O Brasil teve aí mais de 80% até agora das vacinas aplicadas, sendo a Coronavac, de origem chinesa, e isso pode criar aí alguns embaraços para o Brasil. Agora, me chamou muito a atenção, nessa semana, a negativa da Anvisa em relação à Sputnik V, porque foi uma decisão unânime. E, mais do que uma decisão unânime, olhando as opiniões de infectologistas e de especialistas, eu confesso que eu não encontrei uma opinião que não concordasse com a decisão da Anvisa, dizendo, olha, faltam dados, faltam elementos, realmente, para a aprovação dessa importação. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que, antes dessa solicitação, junto à Anvisa, o lobby da Sputnik V, junto a parlamentares brasileiros, junto a políticos brasileiros, era fortíssimo. Quer dizer, a Anvisa, num certo sentido, se contrapôs a esse lobby muito forte, acabou tomando uma decisão consensual em relação ao seu board, em relação à sua diretoria, dizendo, olha, dadas as informações que vocês prestaram, não. Se vocês quiserem mandar mais informações, etc., nós estamos absolutamente abertos a avaliar, mas as informações que foram apresentadas até agora são insuficientes. Então, existe aí um pouco, aliás, a Sputnik V, desde o início, havia ali uma certa inquietação em relação ao próprio processo de testagem, os russos aparentemente atropelaram ali num determinado momento e aceleraram o processo de vacinação, mas chamou muito a atenção a questão da Sputnik V, e a gente vê que a guerra das vacinas e a geopolítica das vacinas sobre a qual a gente tem se debruçado ao longo das últimas semanas está quentíssima, né? Pois é, Daniel. A gente, inclusive, está dando um curso sobre isso, sobre a economia política da vacinação. Quem estiver interessado, o link vai estar na descrição desse episódio, ou então você pode acessar o nosso site, www.peticursos.com.br, tem lá todas as informações. A gente tratou algumas vezes sobre isso, tanto sobre uma questão mais estrutural, a fabricação da vacina, pesquisa e fabricação da vacina em países como Estados Unidos, Europa, e na última semana, já falando sobre China, já falando sobre Rússia, e na última semana a gente falou sobre a ideia de uma saúde global, né? Se é que existe uma saúde global, questões relacionadas à vacinação nos países mais pobres do mundo. Daniel, eu queria te perguntar sobre um ator fundamental, promissor, né? Um rapaz aí que aparentemente arrancou suspiros de muitos eleitores brasileiros nas eleições de 2018. O senhor Paulo Guedes está vivendo uma semana difícil. Semana que eu digo, uma semana de mais ou menos uns dois anos, dois anos e pouquinho e tal. Difícil, né? Complicada a semana dele. Uma semana ampliada, vamos dizer assim, um feriadão, uma semana longa. Uma semana ampliada, né? Paulo Guedes, que a gente até já chegou a chamar aqui no nosso podcast, aliás, pegando essa ideia das redes sociais, o liberal de Taubaté, pela dificuldade que ele está tendo de implementar qualquer tipo de agenda, de agenda a qual ele se propôs. Ele teve uma semana particularmente difícil, não que as semanas anteriores tivessem sido boas, mas nessa semana ele foi, acabou vazando ali uma transmissão de uma reunião da qual ele estava participando, onde ele disse coisas como, por exemplo, que os chineses tinham inventado o coronavírus e que agora eles tinham uma vacina que era muito menos eficaz do que as vacinas americanas. Enfim, o embaixador chinês acabou tweetando, destacando o peso da China, a representatividade da China no processo de vacinação brasileiro. É mais uma rúgica que a gente acaba tendo com o nosso principal parceiro comercial. As compras chinesas não param de crescer no Brasil e o fato é que o Paulo Guedes realmente não se ajuda. Não se ajuda. É muito impressionante a percepção que nós temos crescente de que o governo não tem uma política econômica, não tem um direcionamento, não tem ali uma capacidade de coordenar expectativas. O que vai acontecer mês que vem? Não sei. Não sei. Você vai ter ali um orçamento XYZ, porque o orçamento foi aprovado semana passada, mas foi aprovado ainda sujeito a uma série de contingenciamentos, uma série de alterações. É crescente a percepção de que o Paulo Guedes está meio perdido, está meio atordoado. Ele, essa semana, inclusive, teve algumas baixas importantes na equipe dele. Ele está cada vez mais isolado em relação à equipe original que ele acabou formando. E a única coisa que ele tem para oferecer, Tanguy, é um pouco uma postura que ele tem adotado, que é aquela, olha, sei não, hein? Acho que se eu sair, pode ser pior. E, infelizmente, tudo pode piorar, realmente. E esse tem sido o elemento que ele mais se pega agora. Olha, sei lá, hein? Vai que eu saindo, esse ministério é fatiado, o centrão toma conta de tudo. Acho que vocês deviam me apoiar para eu continuar. É, porque, na verdade, o Paulo Guedes não faz absolutamente nada, né? O problema é aparecer alguém que faça alguma coisa, né? E isso pode, aí pode ser realmente a situação, ela pode piorar bastante. Mas, Daniel, você foi bondoso quando você falou que, assim, a reunião vazou. Botaram uma câmera para a transmissão na rede social. Botaram uma câmera e estava sendo filmada. Não é que alguém filmou, alguém gravou, escondiu. Eles têm uma câmera lá para transmitir, o pessoal falando lá, as maiores barbaridades. Enfim, é realmente um grupo de amadores completos, assim, quando você lida com mídia, enfim, com maneira como a questão vem sendo lidada. Na mesma semana que o Paulo Guedes diz que, assim, um problema fiscal que o governo tem é o fato de que as pessoas querem viver mais, né, Daniel? As pessoas, pô, agora que quer viver 100 anos, quer aumentar a expectativa de vida, quebra o governo, né? Assim, no meio de uma pandemia que está recuando, a expectativa de vida já caiu em dois anos. O camarada me solta uma dessa? Não tem condição, Daniel. Realmente, eu não sei nem como... Não tem nem como descrever, né? Porque é de uma infelicidade tremenda. Ele disse, inclusive, o governo quebrou. O governo brasileiro não está quebrado, ainda, pelo menos. O governo, ele está tecnicamente quebrado quando ele perde capacidade de refinanciar seus compromissos, quando ele perde disponibilidade de crédito, quando ninguém mais quer financiar aquele governo. Não é o caso do governo brasileiro, pelo menos até o atual momento. Aliás, segundo o orçamento que foi sancionado pelo Bolsonaro, ao longo desse ano de 2021, o governo brasileiro vai refinanciar 1,6 trilhão de dólares. Então, na realidade, refinanciar não. Uma parte é refinanciamento, uma parte é cobertura de déficit. Do déficit que o governo vai ter, o excesso de gasto em relação à arrecadação. 1,6 trilhão de dólares de títulos vendidos ao longo de um ano não é pouca coisa. A gente está falando de um governo que tem aí um apetite por financiamento muito significativo, que bem ou mal está acontecendo. Então, o governo brasileiro não está quebrado e se as pessoas estão vivendo mais, se isso causa problemas do ponto de vista fiscal, cabe ao governo buscar soluções, buscar alternativas, redesenhar as políticas públicas de tal maneira que essa nova realidade possa ser gerenciada e não simplesmente ficar reclamando que as pessoas estão vivendo mais e que isso acaba quebrando o governo. Beleza. Você é economista, não é? Estudou economia, questão do dinheiro, dinheirinho, não é? É isso. Não, porque, olha só, eu queria uma ajuda sua. Eu fiz umas economias, economizei aqui, economizei de lá, cortei gastos superficiais e tal e sobrou uma graninha aqui, sobraram, estou vendo aqui o meu extrato, 437 mil dólares. 473, eu acho. 473. 473. Eu vi o seu extrato. Eu vi o seu extrato. Eu compartilhei com você. Então, estou com 473 mil dólares para fazer o que eu quiser aqui, um investimento bom aí. Eu queria que você me indicasse com o que eu posso gastar esse dinheiro que eu, porra, duras penas, suei aqui e consegui economizar. Eu acho que você devia comprar um meme. Qual o meme? O que você me recomenda? O meme do Posto Ipiranga? Pode ser? Olha, Tanguy, é claro que a gente está fazendo aqui uma provocação, porque no dia de hoje nós tivemos aí a venda do meme da garota em frente a um incêndio. Acho que todo mundo conhece esse meme. É a menina olhando aí com um ar meio sarcástico, aquela casa pegando fogo, que o pai, inclusive, explicou que aquilo era um treinamento dos bombeiros, etc, só que... Está olhando para o Brasil aquilo ali, né? É, só que aquele meme é absolutamente maravilhoso. E aquele meme, assim como algumas obras de arte, ele foi transformado em Non-Fundible Token, NFT. Na prática, você está falando de um token criptografado que diz que aquilo é algo único. Ou seja, você é proprietário daquele meme. Você é proprietário daquele meme, assim como você pode ser proprietário de uma obra de arte, assim como você pode ser proprietário de qualquer tipo de... 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 inspiração artística, de trabalho artístico. A ideia, nesse caso, é que se você comprou esse meme por 473, você pode revendê-lo no futuro e, eventualmente, até com valorização. Alguém pode achar que esse meme é ainda mais valioso do que 473 mil. Está surgindo um grande mercado em cima disso. É claro que esse meme acabou sendo comprado em criptomoeda. É nada mais adequado para essa nova realidade de um mercado como esse. Mas o fato é que os donos do meme, ou melhor, os criadores do meme, eles passam a ter direito a royalties, inclusive. Quer dizer, cada vez que esse meme é revendido, eles podem e vão morder ali um pedaço do valor de venda. Está abrindo-se aí um mercado de possibilidades, Tanguy. É claro que muita especulação pode surgir, é claro que muita decisão equivocada pode ser tomada em situações como essa, mas, se você pensar em obras artísticas, e o meme não deixa de ser uma obra artística, não deixa de ser uma fotografia, ou não deixa de ser um trabalho criativo, isso pode efetivamente começar a girar ali todo um mercado e gerar renda para pessoas que queiram produzir conteúdo, ou que queiram realmente expressar a sua arte das mais diferentes formas. Peraí, Daniel, então deixa eu entender. Então, o camarada criou um meme maravilhoso, ok, e aí ele conseguiu vender por 473 mil dólares. eu estou pensando aqui seriamente em largar esse negócio de aula, de podcast, de tudo, e ficar tentando fazer meme, Daniel, vai em placa 1 aí e pronto, são anos e anos e anos e anos de renda, vamos, cara, vamos nessa? Que tal, eu acho que é uma tentativa, você é um cara criativo, acho que você pode ter futuro nesse mercado de memes, no mercado memístico, é memístico o mercado? Deve ser, Memético, deve ser memético, é memético, Peti Memes aí, deram até o nome aqui, Peti Memes, Peti Memes é um bom nome, aí a gente, eu uso aqui o podcast para promover o meme e ver se alguém quer comprar. Vai que a gente emplaca 1? Vai que a gente emplaca 1? umzinho só, exatamente. Mas aí a gente tem que criar um sistema de robôs para que o meme possa viralizar mais rapidamente, entendeu? Mas é complicado para a gente, Isso é importante também. Pô, robô, eu parei no Jetsons, no robô. Parou no Jetsons, cara? Você não assistiu a aula do Peti Jornal que a gente falou sobre robôs, na aula de tecnologia, você não estava lá não? Não, isso tudo, beleza, eu só não sei programar, você sabe programar, Daniel? Daniel, você não sabe programar nem o ar do seu celular, Daniel, você sabe programar? Mas parece que pessoas de 13 anos sabem, então a gente pode contratar alguém com 13, com 14 anos. Eu vou investir, eu vou investir na Dora então, Daniel, eu vou investir na minha filha, porque ela tem 5 anos, dá tempo, dá tempo, de repente ela aprender, ela tem uns 6, 7 anos aí para aprender, e aí a gente vai fazendo meme aqui, e aí quando ela tiver 13 anos, ela solta um robô e a gente fica rico. Fazer isso. Olha aí, essa é uma oportunidade, Tanguy, então o mercado memético está a pleno vapor, está assim, é claro que o meme aqui acaba sendo um exemplo caricato, mas a gente está falando de uma gama de possibilidades muito significativa, onde você ali é o proprietário, e não tem falsificação, Tanguy, porque você tem lá o seu NFT, você tem lá o seu token, você é dono daquele meme, você é dono daquele meme, você tem lá a sua certificação, e você pode, enfim, o que você pode fazer com isso? Você pode contar para as pessoas que você é dono de um meme. Beleza, é uma honraria, no meio digital você ser dono de um meme, de fato. É isso. Daniel, é isso, vamos fazer aquele agradecimento tradicionalíssimo, sincero, de coração, de todas as semanas aos nossos apoiadores, assim, lembrando que a gente faz o trabalho aqui já tem quase 5 anos, né Daniel? quase 5 anos, vamos completar 5 anos no meio de 2021 de trabalho cotidiano aqui no Petit Jornal e a gente só consegue fazer isso porque tem uma galera que chega junto com a gente toda semana, todo mês, oferece aquela ajuda para manter, basicamente para manter o nosso trabalho aqui. O podcast é gratuito, está gratuito aqui no Instagram para quem está assistindo pela live, está gratuito no YouTube, é gratuito no Spotify, é gratuito no Deezer, é gratuito em qualquer aplicativo de podcast que você queira utilizar, mas tudo aquilo que é gratuito tem alguém que está chegando junto, a gente faz isso com o nosso trabalho, tem gente que chega junto com a grana, que pode, enfim, nada que seja pesado para ninguém, mas você pode fazer isso como, Daniel? Quero ajudar, decidi, vou ajudar o Petit Jornal porque esses caras estão aí quarta-feira, 11 da noite falando, eu vou chegar junto, eu vou ajudar, como é que faz? Tanguy, para se tornar apoiador do Petit Jornal é só ir ao site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma sessão Apoie o Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Agora, o camarada fala assim, pô, está pouco ainda, eu acho que podcast está pouco, eu quero mais, eu quero mais conteúdo, eu quero ir além dos 90 e tantos por cento de conteúdo que esses caras fazem que é gratuito e acessível em qualquer plataforma, o que eu posso fazer mais para consumir o Petit Jornal? Aí você vai em um outro site, que é o site dos cursos do Petit Jornal, o site é peticursos.com.br, tem lá todo o cardápio de cursos que nós realizamos ao longo do último ano, oferecendo aí oportunidade de aprofundamento nos mais diferentes temas de economia e política internacional. E lá tem não apenas os cursos, mas também as aulas gratuitas, lembrando que nesse momento está acontecendo mais um curso do Petit Jornal chamado A Imunização do Mundo, uma Economia Política da Vacinação, em que a gente traz todo esse cenário sobre quem está produzindo vacina, como está produzindo, como é que tem sido a distribuição e qual o impacto político, econômico e social desse processo de vacinação. Semana que vem, terça-feira... Bonito, né, cara? Bonito esse nome, Imunização do Mundo. Foi você que escolheu esse nome? Foi eu que escolhi, sozinho. Eu pensei aqui... Que bacana, cara. E aí eu decidi sozinho, sozinho mesmo. Então, cara criativo. Aliás, o pessoal estava sugerindo aqui do meme do Tanguy falando www, Tanguy. Faça aí, faça isso. www. Esse é para o caso da pessoa que queria apoiar. www.petitjornal.com.br Agora, Daniel, as pessoas estão aqui nos comentários já, já cobrando royalties porque deram a ideia do Petit Memes. O que a gente faz? A gente muda a ordem, fala Memes Petit e pronto, não vai pagar roda para ninguém. É isso. Tá certo. Daniel, semana que vem. Até a próxima. Estamos aí. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br